Você, vou te tratar muito bem hoje, porque a noite vai ser especial. Oi. Uhul. Você aqui, aqui. Sabe aquele que você tem? Eu vou, vou, vou. Obrigada. Tchau. Tchau. Você tá bonita? Que nada. É a roupa que me cai bem. 5 a 7. Limpeza de roupas a seco. A diferença entre tratar e lavar suas roupas. Uma loja perto de você.